Olá, bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia dos 21 dias de mergulho interior. Hoje eu vou pedir que te deites. Pode ser no tapete ou na tua cama. Fica de barriga para cima, palmas das mãos viradas para cima. Afasta ligeiramente os braços do teu corpo e afasta uma perna da outra. Isso. Vais inspirar e ao inspirar vais fazer força em todos os músculos do teu corpo. Inspira e contrai todos os músculos. Contrai força. Isso, bastante força. Agora expira e sobe. Isso. Vamos repetir mais duas vezes. Inspira e contrai todos os músculos, incluindo os músculos do teu rosto. Contrai, 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 contrai. Inspira e sobe. E mais uma vez vamos inspirar, contraindo todos os músculos. Dedos dos pés, das mãos, pernas. Tudo contrai, 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 contrai. Inspira e sobe. E se vais normalizar a tua respiração. Uma respiração calma, profunda e tranquila. E à medida que tu expiras e expiras, o teu corpo vai relaxar mais e mais. Colocas um belo sorriso no teu rosto. E vais levar a tua atenção para os dedos do teu pé direito. Relaxes. Descontrois. 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 Os teus dedos do teu pé direito. Agora, leva a tua atenção para a planta do teu pé direito. E relaxes. O tornozelo no teu pé direito. O tornozelo no teu pé direito. O teu joelho da perna direito. Relaxes. 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 A todos os músculos da tua perna virando. A tua coxa. Relaxa todos os músculos da tua perna direita. A tua coxa. Isso. A tua perna direita e o teu pé pesam mais e mais. Leva agora a tua atenção para os dedos do teu pé esquerdo. Isso. E relaxa todos os teus dedos do pé esquerdo. A tua coxa. Amém. Planta do teu pé esquerdo, tornozeiro, relaxa mais. Relaxa, o teu pé esquerdo, tornozeiro, relaxa mais. Relaxa, o teu pé esquerdo, tornozeiro, relaxa mais. Relaxa, relaxa mais. Relaxa, relaxa mais. Relaxas todos os músculos da tua perna esquerda. A tua perna esquerda está completamente relaxada, leva a tua atenção para a tua ângua e relaxa todos os músculos da tua ângua e a tua barriga relaxa agora. Sentes o movimento do teu abdômen quando inspiras, teu abdômen respalda, quando expiras, contrário. Vai fazer tua atenção para o teu peito. Todos os músculos do teu peito relaxam, descontrarem o pé. Levas a tua atenção para as tuas costas, todos os músculos das tuas costas relaxam. Os teus hombros. Os teus braços. Relaxam. Mãos e dedos. Relaxam. Mais e mais. Teus pescoço relaxam. O teu maxilar, os teus lábios, os teus lábios, os teus lábios, os teus lábios, os teus A tua amigua As tuas palmas, as tuas palmas, as tuas palmas Relaxa o amor Levas a tua atenção para o teu corpo E relaxa Continuas a inspirar E a expirar E o teu corpo relaxa mais e mais Agora vens imaginar Que o prana, que o ar, a energia da sala onde tu estás É dourado E vens inspirar essa energia dourada Preenchendo todo o teu corpo Energia de cura Energia poderosa Calça o som, crístico Inspira E a espírita E a espírita Todas as noites Todas as noites Sinto o teu corpo Sinto o teu corpo E a espírita E a espírita E a espírita E a espírita Amém. Mas dizer mentalmente, o meu corpo é saudável, eu sou feliz e cheio de vida, cheio de vida, forte e saudável. O meu corpo é forte e saudável, cheio de vida, e eu sou feliz. Coloca um sorriso muito aqui neste mundo. E dá-te um abraço a ti mesmo. Abraça-te mesmo. Os teus braços. Isso. Aperte um abraço forte com um sorriso no rosto. Emane a gratidão, amor, para o teu corpo. Isso. Isso. Podes-te virar lentamente para o teu lado esquerdo. Aconchega as tuas pernas, abraça as tuas pernas. Isso. Relaxa-te. E relaxa-te nessa posição. Como se estivesses dentro da barriga da tua mão. Sente o aconchego. Sente o amor. E bem devagar, quando quiseres, com a ajuda das tuas mãos, podes-te sentar. Isso. Ainda de olhos fechados. Trazes as tuas mãos juntas em prece. Postura do Namastê para o Namudrã. Esfregas uma mão na outra. Esfrega-o com força até que elas ficam quentes e coloca sobre os teus olhos. E vais inspirar profundamente pelo teu nariz. E expira pela boca. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Espero que tenhas gostado. Namastê. Até amanhã, para o terceiro dia. O meu amor e gratidão fluem até a ti. Tempo Cuba pm gastos na prisão dos e eu. Tchau. Tchau.